Agradecemos ao seu amigo Claudio Félix, visitar o Claudio Félix, está aqui Claudião, obrigado Claudião por esta abertura maravilhosa. E agora a final é o velho da noite até as 3 da matina, se Deus quiser ele tem aqui os seus aviso. Sejam bem-vindos, o Matinho está em ótimo dia primeiro, saiu seu menino. Vamos lá, Necron! Sejam bem-vindos! Se você não dá pra mim Se não pode senter a mim Se você não dá pra 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 mim A CIDADE NO BRASIL